Os números são surpreendentes. O governo da presidente Dilma Rousseff bateu o recorde nacional de reprovação. A pesquisa do Datafolha, realizada esta semana, na terça e na quarta-feira, constatou uma rejeição da presidente Dilma de 71%. Esse índice supera as piores taxas registradas pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello, às vésperas do impeachment, em 1992. Com isso, a presidente Dilma entra para a história como a governante do Brasil, com a pior taxa de popularidade entre os presidentes eleitos após a redemocratização do país. Mas o que pensa o eleitor, o cidadão piauiense, sobre a presidente Dilma? Está melhor do que os passados. Por quê? Porque os roubos que estão acontecendo estão aparecendo, tem gente indo presa, mesmo que seja pouco tempo. Ela se perdeu todinha. Honrou aquilo que o Lula prometeu. Todos são iguais. A gente não pode dizer que um é melhor do que o outro. Para mim, não está muito bom, mas também a crise está horrível, né? Péssimo. Por quê? Porque é ruim. Se eu for analisar, eu vou passar aqui amanhã todinha para analisar o que era de ruim. A pesquisa repercutiu também na Assembleia Legislativa. Para a oposição, a queda na popularidade da presidente Dilma foi um prato cheio. O governo Dilma, politicamente, está insustentável. E do ponto de vista econômico, está à beira da falência. E a convicção que nós temos é de que quanto mais durar essa situação, com o Brasil tendo à frente uma presidente sem nenhuma credibilidade, sem nenhum crédito, perante a população, perante as demais nações, os demais estados, só irá essa situação perdurando agravar a crise. Para a petista Flora Isabel, o quadro é delicado, mas perfeitamente irreversível. Esse é um momento na qual a presidenta Dilma e o nosso governo têm dificuldades e essas dificuldades vão ser superadas. Vão ser superadas porque sempre foi assim. Ao longo dos nossos governos, com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, os desafios que encontramos na administração são superados com muito trabalho.